Boa noite Renato parabéns pela vitória eu queria fazer a pergunta que você fizesse uma análise da partida da importância desse resultado para o Grêmio falasse também sobre essa homenagem final ao Marcelo Oliveira Márcio Neves da Grêmio Rádio Olha Márcio a equipe começou muito bem nós fizemos dois gols rápidos e depois meio que a gente teve inclusive a oportunidade para fazer o terceiro gol praticamente matar o jogo mas aí meio que a gente começou a se acomodar um pouquinho na partida o Curitiba começou a gostar eu tinha alertado já a minha equipe no venciário que nós tínhamos que fazer o terceiro gol para matarmos o jogo porque se o Curitiba achasse um gol eles iam entrar para o jogo e infelizmente foi o que aconteceu mesmo assim nós tivemos algumas oportunidades também para ampliarmos novamente não conseguimos fazer o terceiro gol mas acho que está de bom tamanho né o mais importante de tudo eram os três pontos a vitória não tem jogo fácil no campeonato um adversário que brigou também o tempo todo e eles queriam também de qualquer jeito o resultado positivo mas o importante é aquilo que falei que no final dos 90 minutos o Grêmio conseguiu o objetivo dele e o Marcelo a partir de amanhã e depois ele vai ter uma nova função no clube é um reconhecimento do clube para um atleta que se dedicou bastante por um bom tempo é um jogador que todo o grupo gosta a diretoria, presidente, comissão técnica e eu desejo toda a sorte do mundo para ele porque ele é uma pessoa espetacular uma pessoa muito inteligente que eu tenho certeza que esse novo cargo dele ele vai ajudar bastante o clube todo é importante ter um tipo de pessoa como ele a partir de amanhã e depois ele vem se preparando para essa nova função então eu desejo toda a sorte do mundo mas pela capacidade dele pela pessoa que lê eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado nessa nova função dele Renato, boa noite é Zé Alberto da Rádio Gaúcha na tua análise do jogo como é que tu colocas a fórmula que já era conhecida do Grêmio de outras eras até do Grêmio fazer o gol cedo administrar, até recuar mas com o controle da partida só que num determinado momento especialmente na saída do Lucas Silva parece que falta articulação de defesa no meio campo e acaba cedendo um espaço muito perto do gol como aconteceu no segundo tempo como é que tu analisas isso e se tu consideras a decolagem iniciada do Grêmio olha Zé, é normal que uma equipe que está perdendo uma partida no caso Curitiba principalmente o jogo não estava decidido estava 2x1 eles vieram para o tudo nada e não foi ordem minha mas são coisas automáticas que acontecem em determinadas partidas a equipe recuar um pouquinho não foi com a saída do Lucas o que aconteceu foi que eu coloquei dois jogadores que são importantes o grupo do Grêmio que é o Maicon e o próprio Tassiano são dois jogadores que estão há muito tempo sem jogar o Tassiano entrou alguns minutos uma outra partida aí então a falta de ritmo de jogo faz com que de repente jogadas simples jogadas fáceis eles tenham uma dificuldade maior mas era importante colocá-los em campo porque a gente já estava perdendo no meio de campo para o Curitiba coloquei dois jogadores descansados ali mas o problema deles era o ritmo de jogo mas o ritmo de jogo só se readquire jogando mais cedo ou mais tarde a gente tinha que entrar em campo mas eu acho que o mais importante de tudo é porque também a gente sofreu um pouquinho de pressão porque a gente demorou para segurar a bola lá no ataque do Curitiba nos últimos minutos a gente começou a prender mais a bola lá facilitou um pouquinho mas é aquilo que eu falo no momento que a equipe está perdendo no caso do Curitiba por dois a um eles vão por tudo nada e eles sufocaram a gente sim até em busca do segundo gol mas eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu os três pontos dar uma confiança ainda maior para o nosso grupo quanto a decolagem eu não vou ficar falando de jogo a jogo nos anos anteriores também houve muita muita coisa falada e foi falada a decolagem só buscar o que aconteceu nos anos anteriores então eu já falei uma vez não vou mais tocar nesse assunto lá na frente daqui a algumas rodadas a gente vai ver onde vai estar o Grêmio não adianta a cada jogo a cada rodada ficar falando se o Grêmio vai decolar ou não eu já falei que ele vai decolar e ponto lá na frente no início do segundo turno no final desse primeiro turno aqui a gente vai ver a colocação do Grêmio Renato o fato de uma equipe como o Curitiba que briga na parte de baixo da tabela claramente e que tem pretensões bem diferentes da do Grêmio conseguir fazer frente em dado momento segurar a equipe gremista como foi no segundo tempo e até assustar o resultado em Porto Alegre não é uma preocupação para um time que tem grandes pretensões principalmente nas copas esse ano como é que você avalia isso Matheus Davila Band é normal normal aqui que eu falei uma equipe no momento que está perdendo o jogo vai para o tudo ou nada o Curitiba meio que empurrou a equipe do Grêmio lá para trás mas chances de gol mesmo praticamente o Curitiba não teve o mais importante para mim para o meu grupo foi a vitória Renato não é a primeira temporada que você usa a expressão que o Grêmio vai decolar no campeonato brasileiro eu queria que você estabelecesse o que é se decolar se é estar no G4 ponteando disputando o título e se é possível fazer 90% de aproveitamento até o final do primeiro turno Gutierrez Sanches Rádio Guaíba Gutierrez o campeonato não termina no final do primeiro turno quando terminar o primeiro turno vão ter mais 19 rodadas no momento que eu falo que ele vai decolar o Grêmio vai sair dessa situação incômoda que se encontrava até antes dessa partida o lugar do Grêmio é entre os primeiros colocados não importa se é no G4 G6 o importante é que o Grêmio vai subindo rodada a rodada aonde a gente vai chegar eu não sei até porque ninguém sabe onde as outras equipes vão chegar se você for ver a tabela hoje o Grêmio está com 17 pontos com um jogo a menos o segundo terceiro quarto colocado estão aí com 21 22 23 21 jogo a mais que o Grêmio então esse desespero de algumas pessoas da imprensa de algumas pessoas da imprensa vai ficar esse desespero com elas aqui dentro não tem desespero nenhum bem pelo contrário tem muita tranquilidade o que a gente está fazendo é trabalhar bastante como a gente vem fazendo e rodada a rodada a gente vai ver o que vai acontecer eu sei que daqui a pouco o Grêmio vai estar no lugar dele que é lá entre os primeiros colocados Renato ainda sobre essa decolagem o que que faz você ter tanta confiança de que o Grêmio vai conseguir essa decolagem no campeonato brasileiro e que por exemplo o rendimento do jogo de hoje especialmente no segundo tempo quando o Grêmio baixou um pouquinho a rotação não vai prejudicar outros jogos ou se repetir e ser prejudicial em outros jogos Bruno Flores Rádio Grenal Bruno é normal eu vivo falando para vocês que em primeiro lugar a confiança do Grêmio entre os primeiros colocados em algumas rodadas é pela confiança que eu tenho no meu grupo é uma normal é normal às vezes o que aconteceu hoje a equipe baixar um pouco demais mas o importante que o Curitiba também não criou não é porque o Curitiba está na zona do rebaixamento que a gente vai menos preso ao adversário bem pelo contrário tem muita coisa ainda pela frente acho que o mais importante de tudo aquilo que eu falei foi o resultado nós temos vários problemas eu sempre falo para vocês é Covid é departamento médico é entrosamento do grupo não estou dando desculpa nenhuma não mas são os problemas que são normais o Liverpool é o melhor time do mundo não é? vocês não vivem falando que o Liverpool é o melhor time do mundo eu acho que essa semana o melhor time do mundo tomou de 7 e aí o que vocês têm para falar sobre isso? tem 500, 600 milhões de euros para gastar tomou de 7 é o futebol e ninguém fala se eles têm problemas ou não eu acho que o problema deles é muito dinheiro o Grêmio não tem esse problema não de muito dinheiro o Grêmio tem um grupo um grupo muito bom que eu confio muito nele e faz parte você ganhar uma partida ninguém quer perder mas às vezes vai perder toda a equipe perde vai empatar o importante que eu falo para vocês é no final do campeonato no campeonato brasileiro tem muita gente que fala um monte de besteira no início das primeiras rodadas entendeu? eu não tenho o que falar está em casa com a pandemia está com muitos problemas em casa problemas com a família e fica um monte de falando um monte de besteira sobre os jogadores sobre os clubes essa que é a realidade a mim isso não me preocupa o importante é aquilo que eu penso com o meu grupo a confiança que eu tenho no meu grupo e a confiança que aos pouquinhos o Grêmio vai vai chegar entre os primeiros colocados e volto a repetir é só olhar a tabela não tem essa diferença toda não e olha que o Grêmio está cheio de problemas daqui a pouco o Grêmio vai estar com o grupo todo inteiro e aí a gente vai ficar medindo forças com todo mundo boa noite Renato parabéns pela vitória Renato hoje o Grêmio é muito bem servido nas laterais tanto na esquerda quanto na direita e tem muita qualidade a gente tem reparado que tu tem escalado ou Orejuela e Cortes ou Ferraz e Diogo isso se dá pelas características dos jogadores ou são meras circunstâncias de jogo ou de adversário Mário Godói da Rádio Pachola Mário eu estou rodando o grupo o Alisson é um jogador que vem jogando todos os jogos e está com dores musculares fortíssimas e não pode atuar hoje então se eu tenho você falou bem e você colocou muito bem se eu tenho jogadores de qualidade dois jogadores pelo menos em cada posição não tem o porquê porque ficar repetindo toda hora a mesma equipe eu vou ter um entrosamento mas em compensação daqui a pouco eu vou começar a perder alguns jogadores como já aconteceu então se eu tenho um jogador de qualidade tanto de um lado quanto do outro a melhor coisa é fazer o rodízio porque toda vez que um joga vai estar descansado não adianta você querer forçar a barra botar toda hora o mesmo jogador para jogar você vai acabar estourando depois só vai ter um na posição então como confio nos jogadores todos independente da posição eu posso rodar o grupo é o que eu tenho feito até porque é aquilo que eu falei são jogadores de uma qualidade muito grande que eu confio em todos eles Renato boa noite parabéns pela vitória hoje era fundamental os três pontos a torcida toda esperava isso e os primeiros 20 minutos do Grêmio foram de muita intensidade marcando os dois gols e dominando totalmente as ações do jogo claro que depois não conseguiu manter esse mesmo ritmo mas hoje muito mais importante do que a atuação era a vitória eram os três pontos Renato Jairo Cuba da Rádio Galera sim Jairo sem dúvida alguma em primeiro lugar não adianta muitas vezes se joga bem nós já tivemos grandes atuações nesse campeonato brasileiro e infelizmente a gente não conseguiu vencer a partida hoje não é que nós somos mal não nós tivemos altos e baixos durante a partida mas o importante é que a gente fez o resultado não importa se a equipe adversária está na zona do rebaixamento se está entre os primeiros colocados não tem jogo fácil no campeonato brasileiro é só a gente ver o que tem acontecido no campeonato todo jogo importante o mais importante de tudo hoje para a gente eram os três pontos e a gente conseguiu bem ou mal altos e baixos a gente conseguiu o nosso objetivo que eram os três pontos damos uma subida na tabela continuar trabalhando para buscar mais vitórias Renato por favor se tu pudesse falar um pouquinho do que tu sentiu ali com o PP quando ele foi à beira do campo ali a gente viu que uma hora ele sentiu uma dor acho que no joelho esquerdo depois outra na mão ali não sei se ele já te passou algum relato é Lucas Bulbos do GE.globo o joelho dele foi um choque que ele teve com o adversário lá na próximo da grande área do Curitiba foi uma pancada e a mão ele já vem tendo um problema já há uns meses mas como ele não é jogador de vôlei não tem problema nenhum essa batida no joelho a gente vai esperar 24 horas para ele ser reavaliado pelo departamento médico acredito que não seja nada mas vamos aguardar até amanhã eu gostaria que tu falasse Renato sobre o Tassiano que ficou 8, 9 partidas sem atuar por aquela negociação que ele teve para sair do Grêmio a volta dele como é que tu vê ele dentro do grupo do Grêmio e também a utilização do Robinho no jogo de hoje o que te pareceu a atuação dele quais são os teus planos para ele Jeremias Werneck do All Sport não Jeremias o Robinho também ficou um longo tempo para parar então ele até ele tem jogado alguns jogos mas muito tempo parado então a gente tem que dar tempo ao tempo para ele buscar o melhor futebol dele a melhor condição dele o importante que enquanto que ele está em campo ele tem nos ajudado e o Tassiano é jogador do Grêmio o Tassiano é um jogador importante teve esse imprevisto dele da saída dele ou não para o Santos mas ele tem contrato de dois anos com o Grêmio um jogador importante um jogador de força um jogador que eu gosto muito desse tipo de jogador hoje ele provou isso entrou em campo e entrou muito bem é mais um jogador do grupo do Grêmio aquilo que eu falei quanto mais opções para mim melhor Renato a gente sabe que em determinados momentos vencer é mais importante do que uma boa atuação você considerava que hoje essa vitória ela era ela era muito mais importante do que apresentar um bom futebol até para conseguir fazer o que você vinha dizendo o Grêmio conseguir decolar no campeonato o quanto que alivia o fato de ter conquistado essa vitória depois de tanto tempo dentro de casa Gustavo Berton Grupo Disney Fox Sports e ESPN olha Gustavo no futebol é sempre importante a vitória aquilo que eu falei para vocês o Grêmio o Grêmio não é que ele teve mal na partida ele teve momentos muito bons e nós poderíamos ter decidido principalmente no início do jogo quando já estava 2 a 0 tivemos algumas oportunidades não matamos o jogo depois o Curitiba meio que pressionou um pouquinho nossa equipe recuou um pouco demais no segundo tempo o Curitiba chegou ao gol mas situações de golo mesmo o Curitiba não teve uma coisa é você recuar mas recuar sabendo se defender foi o que aconteceu com o Grêmio aquilo que eu falei o Grêmio sempre tem muitos problemas jogadores voltando de contusão jogadores voltando sem ritmo de jogo jogadores fora por Covid jogadores no departamento médico e não é aquele entrosamento que a gente tem no normal mas o mais importante de tudo não adianta você jogar muito bem criar 20, 30 situações de golos e não ganhar partida o Grêmio criou bastante hoje teve altos e baixos só isso mas o Curitiba no momento que pressionou a gente pressionou mas não criou eu acho que hoje era fundamental os 3 pontos e os 3 pontos o Grêmio conseguiu Renato boa noite hoje no primeiro tempo ainda o Guilherme Biro que é jogador do Curitiba saiu e saiu chorando o jovem jogador tem 20 anos de idade eu queria aproveitar esse momento teve muita comoção até nas redes sociais como é que é para o técnico lançar esses meninos tem que ter muita paciência para que isso não aconteça essa pressão não caia em cima deles Leonardo Miller da RBS TV é uma muito boa pergunta Leonardo é muito boa porque alguns inclusive às vezes aqui no Grêmio não acontece porque a gente sabe o momento certo de soltar os garotos mas muitas vezes eu vejo outra pessoa da imprensa criticando por que fulano não joga por que não foi fulano para jogar como se eles conhecessem o jogador mais que o treinador então o garoto em primeiro lugar você tem que lapidar o garoto tirar os defeitos em segundo lugar você tem que ter calma soltar um garoto no momento bom da equipe no momento que a equipe vem jogando de repente começa a soltar ele durante o jogo no momento que o jogo já está decidido se você colocar eu não estou falando só da citação de hoje com o Jorginho que eu não tenho nada a ver que é um grande treinador um grande amigo meu mas se você soltar um garoto no momento errado pode acontecer coisas inesperadas e de repente você queima o garoto o garoto fica marcado por uma coisa que de repente ele ainda não está preparado para fazer por isso que eu sempre tive todo o cuidado do mundo para lançar os garotos aqui no Grêmio e esse trabalho tem dado certo justamente por isso é você saber é você saber lançar o garoto eu lembro que eu acho que foi ano passado no campeonato brasileiro no domingo de manhã se eu não me engano um jogo Grêmio-São Paulo também aconteceu isso no final do jogo com o atacante do São Paulo só que na ocasião dele ele foi expulso e a torcida toda do São Paulo começou se eu não me engano a gritar burro para ele e ele passou por mim e eu vi também que ele estava chorando eu abracei ele falei garoto calma são coisas que acontecem coisas que você vai aprender na vida não baixa a cabeça você é muito bom jogador fica tranquilo hoje quando eu vi a situação do garoto eu vi que ele estava meio com lágrimas nos olhos eu tentei chamá-lo na televisão de repente até vai ver eu fiquei olhando para ele que se ele me olhasse eu ia chamar ele eu ia dar alguns conselhos eu ia conversar com ele apesar de não ser jogador do Grêmio mas infelizmente são coisas que acontecem no futebol o Jorginho também tentou lançar o garoto dar uma oportunidade para ele tomaram dois gols ele achou poder naquele momento mudar mas a experiência também é válida para o jogador uma experiência ruim mas com as experiências ruins também você aprende Renato, tudo bem? uma pergunta sobre um outro assunto por gentileza o Pelé está completando 80 anos neste mês o que ele representa para o futebol brasileiro e o mundial e que mensagem você pode mandar para ele? Obrigado é Felipe Bueno da Record TV eu posso mandar uma das mensagens é que ele tenha bastante saúde que ele possa ficar no nosso convívio por muitos anos acho que acima de tudo independente de qualquer coisa que a pessoa tem o mais importante de tudo é a saúde então desejo muita saúde ao Pelé no mais agradecer por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro e pelo futebol mundial ele tem a admiração de todo mundo ninguém atua o rei do futebol e ele nos ajudou muito em Copas do Mundo nos ajudou muito com o futebol dele e ele por ser brasileiro eu acho que a maior admiração que eu sempre tive por ele não é porque é o aniversário dele desse mês aqui que está fazendo 80 anos meus parabéns também mas é uma pessoa espetacular é um exemplo de pessoa dentro e fora do campo e nós brasileiros somos felizes por ele ser brasileiro então Pelé um beijo no seu coração muita saúde parabéns boa noite a todos e obrigado e a você também Pelé e aí e aí e aí e aí e aí e aí